Bom dia, boa tarde, boa noite. Tanta saudação, é porque eu não sei a que horas você do outro lado vai estar assistindo a essa videoaula. Meu nome é Mariano Leite e na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a como reproduzir filmes com dual áudio. O que que é ser um filme com dual áudio? Como o próprio nome já diz, é um filme que tem dois áudios integrados. Ele tem dois canais de áudio, geralmente é um em português ou inglês, mas pode ser qualquer idioma, pode ser francês, espanhol. O importante é que o dual áudio vai ter dois canais de áudio e eu vou estar mostrando como reproduzir esse tipo de vídeo. Bom, para fazer isso, algumas pessoas tentam reproduzir diretamente no Windows Media Player, só que ele tem um problema, ele não suporta esses dois canais. Ele acaba reproduzindo os dois ao mesmo tempo. E aí fica difícil assistir o vídeo com os dois áudios sendo reproduzidos ao mesmo tempo. Então, para isso, a gente vai precisar de um player de vídeo que suporte a reprodução de vídeos com dois canais de áudio. Existem vários vídeos, hoje em dia, vários players, na verdade, hoje em dia no mercado, mas na videoaula de hoje eu vou estar mostrando como fazer isso utilizando um programa chamado Media Player Classic. Não vão confundir com o Media Player do Windows, esse é um outro programa, é o Media Player Classic. Então, o primeiro passo vai ser baixar esse programa. Vamos aí no Google e vamos baixar o programa. O nome dele é Media Player Classic. Está aqui. É um programa gratuito e vocês encontram ele para baixar em vários sites. Eu vou baixar no site oficial, que é o mpc-hc.org, que é mediaplayclasshomecinema.org. Então, no meu caso aqui for o primeiro resultado, se o seu não foi, procura aí essa opção e clica nela. Aí ele já dá o som para baixar. Clicou aqui e já iniciou o download. Só que tem uma observação. Eu tenho que saber qual é a minha versão do Windows, porque tem um Windows 32 bits e tem um Windows 64 bits. Ah, Mariano, mas como é que eu faço para saber qual é a minha versão do Windows? É simples. Vou minimizar essa tela. Se você tiver o ícone do meu computador na área de trabalho, o que você vai fazer é o seguinte. Eu clico com o botão direito sobre esse ícone e escolho a opção Propriedade. Vai aparecer essa janela. Se você não tiver o ícone do meu computador na área de trabalho, vai fazer o seguinte. Vai pressionar a tecla Windows. A tecla Windows é a tecla que tem o símbolo do Windows aí no seu teclado. Vai pressionar a tecla Windows Air, que é para abrir o Windows Explorer. E aqui tem o ícone do computador. Aí aqui você clica com o botão direito nesse ícone e escolhe a opção Propriedade. É a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Aí aqui vai aparecer a propriedade do sistema. No meu caso aqui está aparecendo isso porque é do meu computador aqui que eu uso, é um Dell. Você deve estar aparecendo uma outra coisa. Mas todos vão ter essa opção aqui, tipo de sistema. Aí você procura. No meu caso é um sistema operacional 64 bits. Então eu vou baixar a versão do programa para 64 bits. O seu aí pode ser que tenha 32, ou dependendo da versão do Windows vai ser 84. Que é o mesmo 32 bits. No meu caso aqui é 34. Se o seu for 32 bits, ou 84 bits, baixa esse que está aqui. É só clicar em Download Now. Se não for, clica aqui em Order System and Versus. Que é outras versões de sistema. Aí eu vou procurar a minha aqui. No meu caso é um MPC-HC64 bits. Que é o X64. Tem três opções para download. Tem o Installer, que é o instalador. Tem a opção Zip e o 7-Zip. Que é só a outra versão de compactado. Baixa a versão Staller, que é o instalador que ele faz tudo para vocês. No meu caso aqui eu vou baixar 64 bits. Mas como eu falei, dependendo da versão do Windows que você estiver utilizando. Pode ser que seja o 32 ou 86 bits. Eu estava falando de 84. 86 bits. Então aqui. Baixa o Installer. Cliquei. Ele vai iniciar o download em alguns segundos. Está aqui. E o download will start in 3, 2, 1 seconds. Está aí. Iniciar o download. Dependendo da sua conexão de internet. Pode ser que demore muito. Pode ser que demore pouco. O arquivo tem 11 MB. No meu caso aqui. Essa versão que eu estou baixando. Dependendo da versão que você estiver baixando. Pode ser que tenha outro tamanho. Bom. Eu terminei de baixar. Então você vai na parte que você baixou o arquivo. Como eu estou utilizando o Google Chrome. Ele já deixa aqui o último download. Eu só vou clicar e executar esse arquivo. Aí ele vai perguntar. Deseja executar esse arquivo? Você vai clicar em executar. Talvez apareça agora uma outra mensagem. Na sua tela aí. Perguntando se você deseja permitir que o programa a seguir faça as alterações nesse computador. Se aparecer essa mensagem. Você clica em sim. Ele vai pedir que você selecione o idioma do programa. O padrão é detectar automático. Se ele não detectar. Você clica aqui. E escolhe o idioma do programa que você quer. No meu caso vou deixar português. Clique em ok. Nessas telas que vão aparecendo. Que vão aparecer agora. Basta clicar em avançar. Aqui ele pergunta. Pede para ler o contrato. Se quiser ler. Lê aí. Não vou ler. Clica aqui em eu aceito os termos de contrato. Clica em avançar. Aqui não precisa alterar nada. Só clica novamente em avançar. Aqui também não precisa alterar nada. Basta clicar em avançar. Também não precisa alterar. Avançar. E aqui também não precisa. Mas caso tenha mais de um usuário nesse computador. Ou seja, várias contas de usuário. Marca a opção aqui. Para todos os usuários. Se for só você mesmo que utiliza. Deixa só essa opção aqui. Para o usuário atual somente. No meu caso eu vou deixar para todos os usuários. Embora seja só eu que utilizo. Mas se no futuro eu colocar um outro usuário. Ele automaticamente já vai ser atribuído para ele. Clica em avançar. Agora clica na opção instalar. E aguarda a instalação. Instalar rápido. Pronto. Concluiu. Basta clicar agora em concluir. O programa está instalado. Bom. Então vamos agora reproduzir o vídeo com dual audio. Aqui eu tenho um vídeo com dual audio. É o filme Ela. A primeira vez que você for executar esse programa. Ele vai perguntar se você deseja verificar periodicamente por atualizações. Eu não gosto muito de atualizar. Que ele fique verificando automático. Eu gosto que ele verifique só quando eu quiser mesmo. Tem a opção lá para verificar manualmente. Se você não quiser. Clique em não. Ou se quiser para ele verificar automaticamente. Se existe atualização ou não. Então clica em sim. No meu caso que eu não gosto. Então vou clicar em não. Então está aqui. Nesse programa. Para trocar o audio. Basta clicar com o botão direito. Aí vai aqui em áudio. Aí vai aparecer as opções. No meu caso aqui em português. E aqui vai ter a outra opção. Dependendo do vídeo. Vai estar um nome diferente aqui. Vou colocar outro. Em inglês. Vou voltar para o português. Viu? Bem simples. Não tem muito segredo não. Bom. Caso quando você tenha executado um vídeo. Ele não tenha aberto automaticamente nesse programa. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai definir para o vídeo abrir. Nesse programa. No Media Play Classic. Para fazer isso é simples. Vai clicar com o botão direito. Em cima do filme. Ou do vídeo. Em seguida. Escolha a opção abrir com. Eu poderia escolher esse Media Play Classic aqui. Mas ele vai abrir só essa vez. Eu não quero isso. Eu quero que sempre ele abra com esse programa. Então eu vou aqui. E escolher o programa padrão. E aqui. Geralmente ele já vai estar aqui. Programas recomendados. Aí eu marco. Media Play Classic Home Cinema. Se ele não estiver aqui. Ele vai estar aqui embaixo. Outros programas. Você vai clicar nessa setinha. Aí ele vai aparecer os outros programas. Procura ele aí. Ele vai estar. Se ele também não estiver aqui. Você vai clicar aqui em procurar. E aí vai lá na parte onde o programa foi instalado. Que vai ser em arquivo de programa. Mpchc. Aí você escolhe esse aqui. Mpchc. No meu caso é 64. Se você tiver utilizado a versão 32 bits. Procura a versão. Vai estar em 32. Cancelei. Porque eu vou escolher a opção. Essa daqui. E aqui verifica se está essa opção marcada. Sempre usar esse programa selecionado para abrir este arquivo. Fazendo isso. Que vai definir para o padrão de vídeo ser reproduzido com esse programa. Bom. Então está aí. Qualquer dúvida. Coloca aí nos comentários do vídeo. E assim que possível. Vou estar respondendo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.